A Lava Jato vai mudar o país. Existem diferentes posturas em relação a esse tema. Eu poderia perguntar para a plateia o que eles acham? Claro, por favor, a plateia é à sua disposição. Quem tem perguntas a fazer aqui, por favor, pode fazer agora. Poderia pedir para o pessoal levantar a mão quem acha que a Lava Jato vai mudar o país e quem acha que não? Para ter uma ideia, Jô, como que as pessoas pensam em que a Lava Jato vai mudar o país. Quem de vocês acha que vai mudar o país ou não? Pode levantar a mão, por favor. Quem acha que a Lava Jato muda o país com seus números? Quem acha que a Lava Jato não muda o país? A maior parte acha que não muda. Quem de vocês acha que vai mudar o país ou não? Pode levantar a mão, por favor. Quem acha que a Lava Jato muda o país com seus números? Quem acha que a Lava Jato não muda o país? A maior parte acha que não muda. A maior parte acha que não muda. Chupa que a cana é doce, meu filho.